Bom dia, olá, deixa eu diminuir isso aqui, bom dia gente, 8 horas da manhã, e eu estou dando um bom dia, o que? Alegre, por quê? Porque ontem eu falei, Deus, me ajude a acordar feliz, e ele me ajudou, obrigada. 6h40 da manhã foi o horário que eu acordei, hoje, quem me conhece sabe que isso é o quê? É difícil, é difícil. Ai, eu nunca mostrei isso aqui pra vocês, olha que fofo. Oh, meu Deus, gente, eu comprei na viagem, fofinho. Highs and lows, lows, you're with me, the way it goes. Should I rise or should I fall? Even so, Lord, your mercy is an even flow. Should I rise or should I fall? You are faithful Gente, do nada começou a ter uma chuvarada. O que que tá acontecendo, Brasil? Jesus amando. Gente, o que que é isso? Olha! Vai, 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 vai. Partiu, gente. Ai, eu vou pra Miami. Beijos. Só que você vai de econômica, tá? Hum, tá bom. Vou sentar aqui e ninguém me tira. Baby, get me in. You're dangerous. I'm loving it. Too high, can't come on. He's in my head, he's in the ground, I'm in the ground. Too high. Gente, eu tô chocada. A gente fez esse vídeo dançando no avião sem saber que hoje é aniversário da Britney. Hoje é aniversário da Britney. Alô! Choques. Fique chocado, Igor. Chocado. Chocado. Ai, gente, nem creio que eu estou voltando pra casa. Nossa, eu tô... Hoje eu tô com sono. Nossa. Se eu não dormir cedo hoje, pode me cancelar. Pode me cancelar. Me coloca na central de cancelamentos e me cancela. Hoje eu tô muito cansada, gente. Nossa, isso aí... Eu acordei seis horas. Como eu já falei pra vocês. Eu passei o dia todo em pé falando... Podre. Podre. Apenas o pó da rabiola. Nossa. Ai, eu tô louca pra contar pra vocês o que eu tô fazendo, gente. Mas eu ainda não posso. Em breve eu vou poder contar. Mas eu tô muito animada. É super legal. E eu tô muito feliz. Eu não sei mais. Vamos ver se ela sabe tocar agora. Tem que voltar, filha. Aprender. Montei de novo pra ela. Não lembro mais. Você não prefere um... Não inventa. Meu olho verdadeiro. Todos esses anos eu estive usando lente, gente. Assim que é meu verdadeiro eu. Resolvi contar pra vocês. Fiquei no Rio de Janeiro. Tô aqui no meu hotel. Eu vou deixar aqui o Instagram. Sigam aqui. É maravilhoso. Ó a dona. Sempre recebo meus convidados assim aqui. Meus hóspedes. Quando vocês estiverem aqui no Rio já sabem, né? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu passo por cada uma. Eu tinha que escrever um livro. Eu tô parada aqui. Ai, deu choque no meu cotovelo. Enfim, estava parada esperando o Gleice Levis, que estava saindo do curso dela. E aí ela chegou e parei de falar. Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Fui inventar... Meu Deus, mas toda vez que eu vou falar eu bato o cotovelo? Enfim, gente. Fui eu. Tô com muita dor nas costas, porque fiquei muito tempo gravando em pé. E aí lá fui eu. Falei assim, pô, vou fazer uma massagem. Nas minhas costas. Vou fazer uma massagem e tal. Uma amiga minha me indicou um lugar que fazia massagem super legal. Fui fazer. Gente, eu cheguei lá no lugar. E aí a menina falou de shiatsu. Falei, ah, deve ser bacana. Que shiatsu é mais pra quando você tá tenso, né? Pra dar uma fortificada. Gente. Eu nunca senti tanta dor na minha vida. Eu fiquei uma hora rindo da minha própria cara, sofrendo. Isso foi agora, amiga. Gente, foi tão traumático que eu orei tanto. Eu falei, ô senhor, me ajuda. Foi muito traumático, gente. Aí eu ficava pensando, eu falava, meu Deus. Senhor, não acaba. E quando eu achei que tava acabando, ela mandou virar de cabeça pra cima. Ela acabou a barra de trás e falou. Aí, pronto. Aí eu, ai, glória a Deus, acabou. Aí ela pode virar de barriga pra cima. Eu falei, ah, socorro, gente. Gente, foi um trauma puro na minha vida. Não façam shiatsu. Eu não sirvo pra ser dondoca, tá vendo? Eu fui tentar fazer uma coisa de uma pessoa fina. Não dá. Não dá. Eu sofri. Gente, mais um detalhe, tá? Tava eu fazendo lá, né? Cada apertada que ela me dava era um nome diferente de Jesus que eu chamava. Lavou o Pai Santo. Aí outra apertadão, Deus do céu. Outra apertadão, meu Pai da misericórdia. Cada apertada era um... Jesus cansou de mim. Nessa uma hora, acho que ele falou assim. Ô, minha querida. Me esquece. Por favor. E... Pra melhorar, tá? Cada apertadão eu lembrava que era duzentos reais. Eu não nasci pra essa vida... Chique. Vocês sabiam desse talento? Tô aqui, gente. Você é falecida. Tô com a dança má, já foi a minha. Tchau, Blaise. Não, é preendido.